Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Corte isso. A existência na Terra é comparável a um filme que você está protagonizando. O diretor e o intérprete se conjugam em você mesmo porque a objetiva da livre escolha jaz em suas mãos, tanto quanto as imagens da película são arquitetadas por seus próprios pensamentos. Atenda aos seus encargos tão bem quanto lhe seja possível. Muitos episódios e trechos inconvenientes podem ser evitados para que se lhe destaque a excelência do trabalho, lembranças amargas, ideias de vingança, ressentimentos, desilusões, prejuízos e fracassos, doenças e tristezas, irritação e azedume, condenação e queixa, cólera e impaciência, reclamações. Quando qualquer desses lances vier a surgir em seu caminho ou em sua imaginação, corte isso. Converta a sombra em luz, na vivência da esperança e do bem e arrede de você tudo que lhe possa tisnar a tranquilidade porque, em futuro próximo ou menos próximo, o seu filme estará na tela da verdade e as suas escolhas vão passar. Texto extraído do livro Busca e Acharás, psicografia de André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Paz e bem. Acharás, psicografia de André Luiz, pelo médium Francisco Cândido